Forró Pizarro Toca no bar, toca na rua, toca lá em casa e também toca na sua Já estourou, já explodiu, Forró Pizarro é o melhor do Brasil Toca no iPhone, no carro do Playboy, até na aldeia já tão curtindo nós Até a molecada tá curtindo a nova onda, forró de categoria com os meninos que comanda Então dá o play, e dá o play, toca forró pisado, se liga aí DJ E dá o play, se liga aí rapaz, tá vendo a galera só pedindo mais E dá o play, e dá o play, toca forró pisado, se liga aí DJ E dá o play, se liga aí rapaz, tá vendo a galera só pedindo mais E dá o play DJ, solta o som, que forró pisado, caralha Um abração pra galera da rádio, bom sucesso Sempre toca na gente aí Um abração também pra turma dos carros de som, que toca forró pisado Toca no bar, toca na rua, toca lá em casa e também toca na sua Já estourou, já explodiu, forró pisado é o melhor do Brasil Toca no iPhone, no carro do Playboy, até na aldeia já tão curtindo nós Até a molecada tá curtindo a nova onda, forró de categoria com os meninos que comanda E dá o play, e dá o play, toca forró pisado, se liga aí DJ E dá o play, se liga aí rapaz, tá vendo a galera só pedindo mais E dá o play, e dá o play, toca forró pisado, se liga aí DJ E dá o play, se liga aí rapaz, tá vendo a galera só pedindo mais E dá o play, dá o play, dá o play, toca forró pisado, se liga aí DJ E dá o play, se liga aí rapaz, tá vendo a galera só pedindo mais Oh, opa, bota, 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 vá adorar É só forró do bom É os boys de pegada Chama no forró Vem, 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 vem Valeu, oh, oh Aí deu play legal, viu? Forró pisado, ó, pisado É, Nadinho, cansei, viu? Primeiro passo eu já dei Agora eu tô vacinado contra papo furado E qual é o próximo passo agora, amigo? Agora é só blindar o coração, cara Ah, pois então agora sim, viu? Vamos ver se dá certo, então Não tô aguentando isso aí, não, viu? Bora, senhor Estou vacinado contra papo furado De amorzinho, meia boca De alguém do meu lado De um romance enrolado E me fazendo de trouxa Essas consequências São algumas convivências Que o tempo me mostrou E meu coração cancelou E me fez acreditar Que alguém vai se amar Não precisa de amor Como não precisa de amor Bora todo mundo comigo Eu vou blindar meu coração Chega de desilusão E de sofrer por amor E de sofrer por amor Eu vou blindar meu coração Tô fora de solidão Vou imunizá-lo contra a dor Não tem jeito, não tem jeito É toda vez a mesma coisa, rapaz É eu colocar meu coração à prova E eu sofro, viu? Oh, eu sofro Tô aguentando Um tanto sofrimento, viu? Acho que essa é a nossa cena, viu? Estou vacinado contra papo furado De amorzinho, meia boca De alguém do meu lado De um romance enrolado E me fazendo de trouxa Essas consequências São algumas convivências Que o tempo me mostrou E meu coração cancelou E me fez acreditar Que alguém vai se amar Não precisa de amor Mas como não precisa de amor? Vai ter que fazer assim, então, ó Eu vou blindar meu coração Chega de desilusão E de sofrer por amor E de sofrer por amor Eu vou blindar meu coração Tô fora de solidão Vou imunizá-lo contra a dor Olha que eu vou blindar meu coração Chega de desilusão E de sofrer por amor E de sofrer por amor Eu vou blindar meu coração Tô fora de solidão Vou imunizá-lo contra a dor Oh, 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 oh Forró pisado Os boys de pegada Forró pisado O seu amor O seu amor É que me satisfaz Viver sem ti Já não sou capaz Você é linda Tu é demais É o seu sorriso Que me traz a paz Te abraçar É o meu desejo Poder te tocar Quero ter seus beijos Te aconchegar Você no meu peito Quero esse amor Pra mim de todo jeito Oh, 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 een Oh, Vânia Traz pra mim Seu amor Eu quero Me entregar A você Oh, Vânia Põe só A sua voz Pode me levar A loucura Não ponha o fim em nossa união Tenta convencer o seu coração Pois minha vida não terá mais sentido Se você não vir pra ficar comigo Oh Vânia, te amo Amor E pra canta essa comigo Diretamente dos Estados Unidos Clayson, canta pra nós aí Quero ver você falar inglês agora, hein Canta, canta que a galera tá esperando In the book is on the table Você entendeu? Não, né? Bora sim, então I kiss the moon a million times Dance adventures in the sky I've seen snowfall in the summertime Felt the headache of the parks apart I've seen the woods from the Haggard's mountain Test the love from the beautiful fountain I've seen lips that spark inside Felt the butterflies a hundred times I've even seen murder cries I fell deep and disappear But still haven't seen anything That amazes me quite like you do You bring me up when I am feeling down You touch me deep You touch me right You're the things I've never done You make me wicked You make me wild You bring me up when I am feeling down You touch me deep You touch me right You touch me right You're the things I've never done You make me wicked You make me white You kiss, baby You might not be one Oh, Hopizado, sempre, sempre, falando de amor Essa é pra tocar os corações apaixonados For Hopizado For Hopizado Os Boys de Pegada Os Boys de Pegada Sei que você notou Quando te olhei diferente E foi recíproco A química entre a gente Não consegui disfarçar É muito grande a emoção Não dá nem pra explicar A felicidade no meu coração Eu sinto que também sentiu Algum forte por mim Senti quando vi em seus olhos E no momento que olhava pra mim Fui sedução total Ai, não aguentei na moral Apaixonado e estou Eito de chamar de amor Fui sedução total Ai, não aguentei na moral Apaixonado e estou E deixa eu te chamar de amor Oh, 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 oh É for Hopizado E pra cá dessa comigo Eu quero chamar ele Sérgio Silva Canta pra nós aí, meu brother Eu sei que você notou Quando eu te olhei diferente E foi recíproco A química entre a gente Não consegui disfarçar É muito grande a emoção Não dá pra explicar A felicidade do meu coração Eu sinto que também sentiu Algo forte por mim Senti quando vi nos seus olhos E no momento que olhava pra mim Vem! Sedução total Aí não aguentei a moral Apaixonadinho estou Deixe eu te chamar de amor Sedução total Aí não aguentei a moral Apaixonadinho estou Deixe eu te chamar de amor Sedução total Aí não aguentei a moral Apaixonadinho estou Deixe eu te chamar de amor Sedução total Aí não aguentei a moral Apaixonadinho estou Deixe eu te chamar de amor É Sérgio Silva e Forró Pisado Valeu, valeu parceiro Sérgio Silva, muito obrigado e tamo junto Muito obrigado pelo convite, sucesso pra vocês É Sérgio Silva e Forró Pisado Forró Pisado, os boys de pegada Não consigo mais dormir, o meu sono acabou Tá tudo frio por aqui, eu preciso do teu calor Você se foi com minha alegria, depois que tudo acabou Sempre que olha as estrelas Vejo o brilho do seu olhar Depois da lua tão linda Só pra me lembrar Que é você, minha deusa do mar Que meu coração só sabe te amar Que é você, a flor do meu jardim Enquanto as estrelas e a lua brilhar Pode ter a certeza, sempre vou te amar Isso é forró pisado, mais uma vez Falando de amor Só para os corações apaixonados Não consigo mais dormir, o meu sono acabou Tá tudo tão frio por aqui, eu preciso do teu calor Você se foi com minha alegria, depois que tudo acabou Sempre que olha as estrelas Eu vejo o brilho do seu olhar Depois da lua tão linda Só pra me lembrar Que é você, minha deusa do mar Que meu coração só sabe te amar Que é você, a flor do meu jardim Enquanto as estrelas e a lua brilhar Pode ter a certeza, sempre vou te amar Pode ter a certeza, sempre vou te amar Que é você, minha deusa do mar Que meu coração só sabe te amar Que é você, a flor do meu jardim Enquanto as estrelas e a lua brilhar Pode ter a certeza, sempre vou te amar Forró pisado Os boys de pegada Alô, é o bar do Tião É sucesso do forró pisado Vou dar um abração aqui pro grupo Lobos da Meia Noite Turma bacana, hein? É forró pisado Bora senhora Sentado na mesa de um bar A tristeza é minha companhia A saudade dela me maltrata De dia, noite e dia Estou apaixonado Estou apaixonado Estou vivendo de ilusão É somente ela Pra me tirar dessa solidão Se toco uma sofrência O jeito é beber O jeito é beber Então me lembro dela Dos momentos de prazer O jeito é ligar Quero sentir Quero sentir o seu calor É forró É forró pisado Forró pisado É 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 forró pisado Alô bebê Eu só liguei pra ouvir sua voz Apesar da distância entre nós Eu não consegui te esquecer Alô bebê Me dê um minuto de atenção Estou aqui no bar do seu tião Estou bebendo todas por você Alô bebê Eu só liguei pra ouvir sua voz Apesar da distância entre nós Eu não consegui te esquecer Oh, oh, oh Não consegui te esquecer Bora falar de amor Forró pisado Forró pisado Os dois de pegada E essa aqui especial É pra agradecer nosso Deus Por estar sempre nos guiando Sempre levando pelos bons caminhos né, Nandinho? E nosso Deus é maravilhoso É com muito prazer É com muito prazer Que a gente fez essa canção pra vocês Nossos fãs Muito prazer Muito prazer Quero agradecer Aquele que faz tudo acontecer Na minha vida E que também protege a minha família Senhor O nome dele é Jesus É a minha luz Que ilumina os meus passos E está sempre comigo Me dá casa e abrigo Por onde eu passo Sou grato Sou grato ao meu Senhor Meu anjo protetor Livrai dos meus fracassos Todo mundo comigo assim Então ó Obrigado Senhor Por cuidar de mim Muito grato Senhor Sou fiel a ti Obrigado Senhor É só gratidão Entrego a minha vida E a minha família Em suas mãos É como a letra dessa música diz né Entrego a minha família Em suas mãos Meu Deus a minha vida Sou sempre fiel a ti Muito obrigado por cuidar de todos nós Muito obrigado também Por estar sempre guiando E cuidando A nossa banda forró pisado É isso mesmo Até me emocionei aqui agora hein É cara Chega da arrepio hein Foi muito prazer Quero agradecer Aquele que faz tudo acontecer Na minha vida E que também protege a minha família E o nome dele O nome dele é Jesus É a minha luz Que ilumina os meus passos E está sempre comigo Me dá casa e abrigo Por onde eu passo Sou grato Sou grato ao meu Senhor Meu anjo protetor Livrai dos meus fracassos Obrigado Senhor Por cuidar de mim Muito grato Senhor Sou fiel a ti Obrigado Senhor Obrigado Senhor É só gratidão Entrego a minha vida E a minha família Em suas mãos E assim encerra-se Essa bela música Sempre senta Ainda sendo nosso bom Deus Muito obrigado Deus Por tudo Muito obrigado também Os nossos fãs Por estar sempre acompanhando O nosso trabalho Que Deus abençoe Cada um de vocês Onde vocês estiverem E ao sempre sucesso Valeu Obrigado 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 Eita Bora Band É forró pisado Os boys de pegada Vem 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 connosco Vem connosco Vem connosco Que lindo Bora Senhor Alô boy Se liga aí Bora botar O povão pra sacudir E aí Joe Só se for agora Chama na pressão Que a moçada desenrola Alô boy Se liga aí Bora botar O povão pra sacudir E aí Joe Só se for agora Chama na pressão Que a moçada desenrola É forró pisado Os boys de pegada Um mais doido que o outro Ixi Não falo nada Pensa no piseiro Pensa no forró do bom Levando alegria No batido do meu som É forró pisado Os boys de pegada Um mais doido que o outro Ixi Não falo nada Pensa no piseiro Pensa no forró do bom Levando alegria No batido do meu som É o guitarrista muito doido Não deixa o forró parar Cutuca essa guitarra Bota ela pra chorar, menino Oh, rapaz Quebrou a guitarra agora, viu? Cê tá doido, hein, menino? Aí é doidão, viu? Agora o R10 Que comanda o teclado Cutuca a sonfoninha E girava todo lado Vai R10 Vai R10 Rapaz, girou o puto é lado agora, viu? Aê, esse é o forró pisado, viu? É um mais doido que o outro mesmo Desse jeito, rapaz Agora o roró endoidou de vez Virou o boboné pra trás Segura o véi Vem no batidão Vem no batidão Senhor É forró pisado Os boys de pegada Um mais doido que o outro Ixi Não falo nada Pensa num fizeiro Pensa num forró do bom Levando a alegria No batido do meu som E é forró pisado Os boys de pegada Um mais doido que o outro Ixi Não falo nada Pensa num fizeiro Pensa num forró do bom Levando a alegria No batido do meu som E esse guitarrista doido Não deixa o forró parar Cutuca a guitarra Bota ela pra chorar, garoto Vai! Ai, chorou legal, menino Ha, ha, ha Esse é dos meus, viu? Sentado Agora o R10 Que comanda o teclado Cutuca a sofoninha Tira pra todo lado Vai R10 Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vai, vira, vira, vira Até o teclado voltou Ha, 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 ha Essa noite tá melhor Bora balançar Bora balançar Bora balançar Só um forró do bom Um dois pra lá e dois pra cá Bora simbora simbora Vem! Valeu, valeu! Minha linda Minha linda Volta pra mim Sem você aqui A vida tá tão ruim Minha linda Oh, meu amor Traga a minha paz Por favor Oh, oh, oh , oh Se embora balançar e se apaixonar com forma Tudo que quero é você de volta Só você pra devolver minha paz Volta e venha viver do meu lado Sem seu amor eu não vivo jamais Quero que você seja minha Deixa eu ser o seu rei e você minha rainha Prometo passear com você agarradinho Da minha parte não vou deixar falta carinho No domingo te levar ao cinema Faço tudo por você minha pequena Eu não aguento essa distância que só me faz sofrer Tudo esse tempo sem você Minha linda Volta pra mim Sem você aqui A vida tá tão ruim Minha linda Oh meu amor Traga minha paz por favor Forró pisado Pra tocar os corações apaixonados Forró pisado Os nós de pegada Simbora, simbora No domingo te levar ao cinema Faço tudo por você Minha pequena Faço tudo por você Minha pequena Já não aguento essa distância que só me faz sofrer Todo esse tempo sem você Minha linda Volta pra mim Sem você aqui A vida tá tão ruim Minha linda Minha linda Volta pra mim Sem você aqui Minha linda Volta pra mim Sem você aqui A vida tá tão ruim Minha linda Oh meu amor Traga minha paz por favor Forró pisado Forró pisado Forró pisado É só um porra do bom Vem, vem, vem Se bora assim ó É rapaz Eu tenho que dançar com essa gostosona Se não tá feio, essa é top Bora balançar, bora balançar Vem, chama gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira Com forró avisado vai fazer você mexer E chama a gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É forró avisado, vai fazer você mexer E pega essa danada, leva ela no cantão Bota ela pra dançar e não pare mais não Mete suas pernas entre meias coxas dela Faz ela remexer e tira a poeira do chão Olha que pega essa danada, leva ela no cantão Faz ela balançar e não pare mais não Mete suas pernas entre meias coxas dela Faz ela balançar e tira a poeira do chão Chama, chama a gostosona pra dançar Chama, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira Com forró avisado, vai fazer você mexer Vem, vem, chama a gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira Com forró avisado, vai fazer você mexer Se balançar e se balançar e se balançar E essa aqui é a nossa, né Iglesias? Essa era o forró avisado, sucesso total, viu? Bora tocar, bora tocar Se balançar e se balançar É pra fazer a poeira sair do chão Chama a gostosona pra dançar Faça a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É forró avisado, vai fazer você mexer Vem, vem, chama a gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É forró avisado, vai fazer você mexer Pega essa danada, leva ela no cantão Bota ela pra dançar e não pare mais não E mete suas pernas entre meias coxas dela Faz ela remexer e tira a poeira do chão Vai lá que pega essa danada, leva ela no cantão Faz ela balançar e não pare mais não E mete suas pernas entre meias coxas dela Faz ela balançar e tira a poeira do chão Chama a gostosona pra dançar Chama, chama Faça a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É forró avisado, vai fazer você mexer Chama a gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É forró avisado, vai fazer você mexer Você mexer Segura É, esse véio maluco ela lá, viu Esse é dos meus, viu Sinta essa danada Chama no forró Bora balançar Valeu, valeu Forró avisado Bora, bora chicotar com o forró avisado Essa aqui vai pra todas as coletivas Galera da Cavalgada Bora senhor Olha que vem Vem, vem Vem, vem Ó senhor Que tô chegando, tô chegando É cavalgar, tô chegando, tô chegando É balançar, tô chegando, tô chegando É festejar, é cavalgar É poeirão, vai levantar Eu tô chegando, tô chegando É cavalgar, tô chegando, tô chegando É balançar, tô chegando, tô chegando É festejar, é cavalgar É poeirão, vai levantar Chegou o fim de semana Já sei o que fazer Eu vou pegar meu arzão E vou botar pra moer Aqui ninguém me segura Porque eu vou com pressão Cavalgada é meu esporte E ninguém me segura não Se você quer me acompanhar Pode chegar, vem pra cá Vamos juntar nossa turma Que a comitiva vai rolar Então preste atenção Se liga no que vou dizer Essa vai ser a melhor Cavalgada que você vai ver Eu tô chegando, tô chegando É cavalgar Eu tô chegando, tô chegando É balançar Eu tô chegando, tô chegando É festejar, é cavalgar É poeirão, vai levantar Eu tô chegando, tô chegando É cavalgar Eu tô chegando, tô chegando É balançar Eu tô chegando, tô chegando É festejar, é cavalgar É poeirão, vai levantar Chegou o fim de semana, eu sei o que fazer Eu vou pegar meu alazão e vou voltar pra moer Aqui ninguém me segura, porque eu vou com pressão Cavalgada é meu esporte e ninguém me segura não Se você quer me acompanhar, pode chegar, vem pra cá Vamos juntar nossa turma, que a comitiva vai rolar Então preste atenção, se liga no que vou dizer Essa vai ser a melhor Cavalgada que você vai ver, eu tô chegando, tô chegando É cavalgada, eu tô chegando, tô chegando Pra balançar, eu tô chegando, tô chegando Pra festejar, é cavalgada Poeirão, vai levantar, eu tô chegando, tô chegando Pra cavalgar, eu tô chegando, tô chegando Pra balançar, eu tô chegando, tô chegando Pra festejar, pra cavalgar, eu tô chegando, tô chegando Pra cavalgar, eu tô chegando, tô chegando Pra balançar, eu tô chegando, tô chegando Pra cavalgar, eu tô chegando, tô chegando Pra cavalgar, eu tô chegando, tô chegando Pra balançar, eu tô chegando, tô chegando Pra festejar, pra cavalgar, o poeirão Vá levantar Forró pisar Chama, 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 chama no forró E essa vai para todas as coletivas do meu Brasil É forró pisada, hein? Ah, menino, gostei do piado, só mora, hein? Finicou legal Bora sim, bora sim Vai Tô saindo agora para uma cabalgada Com minha namorada, a sogra e minha tia E cada um tá montado em seu cabalo Só volto pra casa quando amanhecer o dia É domingão e o encontro tá marcado Tem gente pra todo lado Dança montaria Bora curtir, eu te convido pro friseiro E me se desmantelou que a gira e troca a pia E o sanfoneiro puxa o fôlego é ligeiro A galera se bateia no meio do terreiro Simbora, bora Tira o pé, moça bonita, gosta de dançar forró Se liga na fita Dança colado, vai Dança coladinho Dança colado, dança coladinho Dança coladinho Com essa morena do cabelo Com o vidro no chiado da safona Vai pisando bonitinho Dança colado, dança coladinho Dança colado, dança coladinho Com essa loira do cabelo Com o vidro no chiado da safona Vai pisando bonitinho É no chiado da safona que vai pisando bonitinho Regaça Tô saindo agora para uma cavalgada Com minha namorada, sobe minha tia E cada um tá montado em seu cavalo Só volto pra casa quando amanhecer no dia É domingão e o encontro tá marcado Tem gente pra todo lado Dança montaria Bora curtir, eu te convido pro piseiro Felice desmantelo que agira e toca pia E o sanfoneiro puxa o pó, ele é ligeiro A galera se abateia no meio do terreiro Simbora, bora Tira o pé, moça bonita, gosta de dançar forró Se liga na fita Dança colado, dança coladinho Dança colado, dança coladinho Com essa morena do cabelo Com o vidro no chiado da safona Vai pisando bonitinho Dança colado, dança coladinho Dança colado, dança coladinho Com essa loira do cabelo Com o vidro no chiado da safona Vai pisando bonitinho Dança colado, dança coladinho Dança colado, dança coladinho Com essa morena do cabelo Com o vidro no chiado da safona Vai pisando bonitinho E o sanfoneiro Puxa o pó, puxa o pó Dança colado, dança coladinho Com o pó, ropa pisar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem, vem, vem Valeu, valeu Forró pisado Ofereço essa canção aqui Pra todos que saem desse mundão A procura de uma vida melhor pra sua família É isso aí, mandinho Que Deus posta abençoando a cada um de vocês, viu Bora sim Forró pisado Saí de casa para trabalhar Deixei a minha família chorar A menininha que começa a falar Papai, que dia você vai voltar? Saí de casa para trabalhar Deixei minha família chorar A menininha começa a falar Papai, que dia você vai voltar? Pessoa, ela tem a calma, filha Eu vou embora para melhorar de vida Não fique triste, pois eu voltarei Pra tudo Deus tem uma saída Peço a ela, tenha calma, filha Eu vou embora para melhorar de vida Não fique triste, pois eu voltarei Pra tudo Deus tem uma saída No trecho tem os meus amigos Que tem os mesmos sofrimentos meus Sei que vou conseguir com muita dedicação E tenho fé em Deus No trecho tem os meus amigos Que tem os mesmos sofrimentos meus Eu sei que vou conseguir com muita dedicação E tenho fé em Deus Eu vou conseguir Minha filha para de chorar Eu vou conseguir E um dia pra casa eu vou voltar Eu vou conseguir Minha filha para de chorar Eu vou conseguir E minha família um dia vou abraçar Não é fácil não, não é fácil não A gente sai pra trabalhar E tem que ficar longe da família Não tem jeito não Essa é pra tocar Seu coração mesmo, viu? Essa vai pra toda galera Que fica longe da família Em busca do sustento, viu? Saí de casa Para trabalhar Deixei a minha família adorar A menininha que começa a falar Papai, que dia você vai voltar? Saí de casa Saí de casa Para trabalhar Deixei a minha família a chorar A menininha que começa a falar Papai, que dia você vai voltar? Pessoa, ela tem a calma, filha Eu vou embora para melhorar de vida Não fique triste, pois eu voltarei Pra todo Deus tem uma saída Pra sua, ela tem a calma, filha Eu vou embora para melhorar de vida Não fique triste, pois eu voltarei Pra todo Deus tem uma saída No trecho tem os meus amigos Que tem os mesmos sofrimentos meus Eu sei que vou conseguir Com aumentar a dedicação E tenho fé em Deus No trecho tem os meus amigos Que tem os mesmos sofrimentos meus Eu sei que vou conseguir Com aumentar a dedicação E tenho fé em Deus Eu vou conseguir Minha filha para de chorar Eu vou conseguir E um dia pra casa eu vou voltar Eu vou conseguir Minha filha para de chorar Eu vou conseguir E minha família um dia vou abraçar Eu vou conseguir Minha filha para de chorar Eu vou conseguir E um dia pra casa eu vou voltar Eu vou conseguir Minha filha para de chorar Eu vou conseguir E minha família um dia vou abraçar Que Deus abençoe a cada um de vocês Que estão curtindo o nosso trabalho Abençoar também Todo pessoal que tá longe de casa Em busca do sustento da sua família Forró pisado Os boys de pegada Se embora não forró Segura essa aí moçada Essa é pra dançar legal Chegou o fim de semana É hora de pegar o cavalo Sei lá E partir pra cavalgada Ai é bom demais Agora é no volume 6 Forró pisado assim ó Se é sabadão É só curtição Se liga na pegada Do meu alazão E toma cavalgada Não dou mole não Já ligo pra gatinha Pra ficar melhor então Eu selo meu cavalo Com nome e trovão Fica suave Tinha do meu amortião Coloco a espora E o chapéu de couro Um perfume importado Pois eu só tô ouro Se falou em cavalgada Eu tô junto e misturado A poeira sobe Tem gente pra todo lado Se falou em cavalgada Eu tô junto e misturado A poeira sobe Tem gente pra todo lado Quando eu tô no meio da mulherada O chicote estrala O chicote estrala E se a festa for Fica valgada O chicote estrala O chicote estrala E quando eu tô no meio da mulherada O chicote estrala O chicote estrala E se a festa for Fica valgada O chicote estrala O chicote estrala Gleici se tiver mulher Ai o chicote estrala viu Ah pô então você tá igual eu viu Se é sabadão, é só curtição Se liga na pegada do meu alazão Pintou uma calma algada, não demore não Já ligo pra gatinha pra ficar melhor então Eu selo meu cavalo com nome e trovão Eu calço a rutina do meu avotião Coloco a espora e o chapéu de couro Perfume importado, hoje eu só tô eu Se falou de cavalgada, eu tô junto e misturado A poeira sobe, tem rique pra todo lado Se falou em cavalgada, eu tô junto e misturado A poeira sobe, tem gente pra todo lado E quando eu tô no meio da mulherada O chicote estrala, o chicote estrala Se a festa for de cavalgada O chicote estrala, o chicote estrala E quando eu tô no meio da mulherada O chicote estrala, o chicote estrala E se a festa for de cavalgada O chicote estrala, o chicote estrala Quando eu tô no meio da mulherada O chicote estrala, o chicote estrala E se a festa for, fica valgada O chicote estrala, o chicote estrala Quando eu tô no meio da mulherada O chicote estrala, o chicote estrala E se a festa for, fica valgada O chicote estrala, o chicote estrala Só ver poeira subindo e cabeça balançada E essa aqui eu quero oferecer para o meu brother Rodrigo Queiroz Um dos maiores vendedores de boi de Minas Gerais Com certeza ele também é um roceiro apaixonado, viu? Dédica aí pra todos os roceiros apaixonados Nós é da roça, mas também tem paixão Eu moro na roça, ando com cheiro de gado A mão calajada, o corpo só carrapado Mas sou feliz assim, não tenho o que reclamar Diz que sou a cidade, mas não faz o meu lugar Só tenho um, porém, eu me apaixonei Por uma moça grafina que nem o senhor não gostei Ela é da cidade onde eu vendo o meu garoto Todo dia de manhã eu faço do seu lado E vou tomar uma atitude sobre essa situação E se o roceiro aqui tem chance com essa paixão Eu vou jogar meu abraço como se fosse um laço Jamais vai esquecer o meu cheiro em você Eu vou ser um campeão, conquista seu coração Vai ser amor e desejo no braço desse você Eu vou jogar meu abraço, vai ser um laço Eu vou jogar meu abraço como se fosse um laço Jamais vai esquecer o meu cheiro em você Eu vou ser um campeão, conquista seu coração Vai ser amor e desejo no braço desse você Eu vou jogar meu abraço, vai ser um laço Eu moro na roça, ando com cheiro de gado A mão galejada, o corpo só carrapado Mas tô feliz assim, não tenho o que reclamar Fiz que sou a cidade, mas não sai do meu lugar Só tem um porém, eu me apaixonei Por uma moça grafina que nem o sono eu sei Ela é da cidade onde eu vendo o meu garoto Todo dia de manhã eu faço do seu lado E vou tomar uma atitude sobre essa situação E se o roceiro aqui tem chance com essa paixão Eu vou jogar meu abraço como se fosse um laço E jamais vai esquecer o meu cheiro em você Eu vou ser um campeão, conquista seu coração Vai ser amor e desejo no braço desse você Eu vou jogar meu abraço como se fosse um laço E jamais vai esquecer o meu cheiro em você Eu vou ser um campeão, conquista seu coração Vai ser amor e desejo no braço desse você E não me enxergar que nem o seu coração Ou sofá pelo meu cheiro em você O trem tá feito no lado, viu? Tô achando que a taba da beirada vai lascar Ih, rapaz, o que aconteceu, moço? Negócio aí, hein? Ei, tá fácil não, viu? Simbora! Simbora! A taba da beirada lascou Lascou a taba da beirada A taba da beirada lascou Quando ela me pegou no meio da mulherada A taba da beirada lascou Lascou a taba da beirada A taba da beirada lascou Quando ela me pegou no meio da mulherada Minha mulher tem o ciúme danado É um fedimão que só fica puxado Vai dar uma escapadinha, não é passo, não Essa mulher vai me matar do coração Minha mulher tem o ciúme danado É um fedimão que só fica puxado Vai dar uma escapadinha, não é passo, não Essa mulher vai me matar do coração A taba da beirada lascou Lascou a taba da beirada, a taba da beirada lascou Quando ela me pegou no meio da mulherada A taba da beirada lascou, lascou a taba da beirada A taba da beirada lascou Quando ela me pegou no meio da mulherada Quando o cara é a sanfona, vai aqui, vai, 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 vai O dedo do cara chega a sumir, vai lá E a sanfoneira é doido Passou na gandaia e a taba da beirada Só laçando pro lado A taba da beirada lascou, lascou a taba da beirada A taba da beirada lascou Quando ela me pegou no meio da mulherada A taba da beirada lascou, lascou a taba da beirada A taba da beirada lascou Quando ela me pegou no meio da mulherada Se cai uma mensagem, ela quer saber Se tô me arrumando, ela quer saber Ela quer saber de tudo sobre mim Eita ciúme danado que nunca mais tem fim Se cai uma mensagem, ela quer saber Se tô me arrumando, ela quer saber E ela quer saber de tudo sobre mim Eita ciúme danado que nunca mais tem fim A taba da beirada lascou, lascou a taba da beirada A taba da beirada lascou Quando ela me pegou no meio da mulherada A taba na beirada lascou, e lascou a taba na beirada A taba na beirada lascou, quando ela me pegou no meio da mulherada Te digo e vai, vai, é essa pra todos os cometidos, hein Se bora balançar, tira o pé, tira o pé Chicota, chicota, vai, valeu Forró pisado Arrocha o nó Bora com essa galera, pra tirar o pé, galera Bora, bora, é o xotão do corró pisado Se bora, se bora, se bora Tira o pé, tira o pé Mais ou menos assim, ó E a moçada dança, só tirando o pé E tira o pé, e tira o pé A nova onda agora, é dança xotão Se você não conhece, eu te mostro como é A moçada dança, só tirando o pé E tira o pé, e tira o pé A onda agora, é dança xotão Se você não conhece, eu te mostro como é Se liga na jogada, presta atenção Arrasta a morena lá pro meio do salão Uma mão vai na mão dela, e a outra na cintura Chama no corró, pra ficar beleza pura Se liga na jogada, presta atenção Arrasta a loirinha lá pro meio do salão Uma mão vai na mão dela, e a outra na cintura Chama no corró, pra ficar beleza pura E tira o pé, e tira o pé Dança dona Maria e também dança seu Zé E tira o pé, e tira o pé Vem dança xotão, que eu te mostro como é Ô tira o pé, vai Ô tira o pé Tira essa dona Maria e também dança seu Zé E tira o pé, e tira o pé Vem dança xotão, que eu te mostro como é Bora dançar xotão Vem, 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 vem Puxa foto, puxa foto É o horror nos teclados Chama no dedo Se balança, se balança A inauguração pro meu brother é Tim Paredão Isso é moral, viu? A moçada dança só tirando o pé E tira o pé, e tira o pé A nova onda agora é dançar xotão Se você não conhece, eu te mostro como é A moçada dança só tirando o pé E tira o pé, e tira o pé A nova onda é dançar xotão Se você não conhece, eu te mostro como é Se liga na jogada, presta atenção Arrasta a morena lá pro meio do salão Uma mão vai na mão dela e a outra na cintura Chama no forró pra ficar beleza pura Se liga na jogada, preste atenção Arrasta a lourinha lá pro meio do salão Uma mão vai na mão dela e a outra na cintura Chama no forró pra ficar beleza pura Chama e tira o pé, e tira o pé Dança dona Maria e também dança seu Zé E tira o pé, e tira o pé Vem dança xotão que eu te mostro como é Ô tira o pé, ô tira o pé Dança dona Maria e também dança seu Zé E tira o pé, e tira o pé Vem dança xotão que eu te mostro como é Simbora senhora, até os seus alunos Tá dançando com a dona Maria agora, hein Isso é dos meus, viu Ô vem letrado, hein rapaz Mexe o véio, mexe o véio Forró Pissá Forró Pissá Simbora, simbora Vai, vai, vai É, cê estou de novo, hein Só dá um grau, né Chama então Se estou de novo, então vou dar um grau Se estou de novo, então vou dar um grau Na minha 150, as novinha paga pau Na minha 150, as novinha paga pau No sabadão vou dar um rolê lá na pracinha No sabadão vou dar um rolê lá na pracinha Com a mina na garupa empinando a rabinha Com a mina na garupa empinando a rabinha Empina, empina, empina a rabinha Na minha 150 elas ficam empinadinhas Vai lá que empina, empina, empina a rabinha Empina, empina, empina a rabinha Vai lá que empina e na empina, empina a rabinha Na minha 150 elas ficam empinadinhas Mas fica uma belezura essa mina A garupa da minha 150, hein? Então chama no grau, vai ver, chama, chama Se estou de novo, então vou dar um grau Se estou de novo, então vou dar um grau Na minha 150 as novinhas pagam pau No sabadão vou dar um rolê lá na tacinha Com uma mina na garupa empinando a rabinha Empina, empina, empina a rabinha Empina, empina, empina a rabinha Empina, empina, empina a rabinha Na minha cento e cinquenta elas ficam empinadinhas Olha que empina, empina, empina a rabinha Empina, empina, empina a rabinha Olha que empina, empina, empina a rabinha Na minha cento e cinquenta elas ficam empinadinhas Chama, chama no grau Chegou o fim de semana, é dia de dar um grau na cento e cinquenta, hein? Para sim! Shama, shama!